já apertei, já apertei vai falando, vai falando rapaziada, música Lendo Cruz nova ai ouvindo aqui a primeira vez meu pai de bateria no CD mesmo se achou o tom da nota ai você não consegue mais ou menos assim pela coxinha de percepção aqui deu um terminou com um rézinha, então o ré é o seguinte o acorde de sol maior pra quem não conhece é só o si ré pode ser que seja de sol maior pode ser que seja de dó o acorde, então aqui vamos ver pelo som qual é o som da música aqui né vai ver o som maior aqui hein entendeu rapaziada Música 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 Só maior, sequência, quatro notinhas Subir Parole Parole Parole